O que eu estava pensando naquela hora que eu estava tentando? Passou uma coisa na minha cabeça e eu comecei a ver aqui várias pessoas aqui. Eu comecei a pensar, será que você já, será que você passou pela sua cabeça a correria que foi organizar esse evento? Será que você passou pela sua cabeça quantos meses, várias pessoas envolvidas para que esse evento acontecesse hoje? Será que você passou pela sua cabeça quão difícil foi as horas de relação, as horas de Jesus? Por que eu estou falando isso, irmão? Não é para a glória nosso que eu estou falando isso, porque nós fizemos tudo isso nessa noite. Várias pessoas envolvidas e hoje, Jesus, Deus te trouxe aqui para você me ouvir falar. E Deus me trouxe aqui para falar para você, sabe o quê? Que Ele te ama. Eu vou analisar tudo isso, para que você estasse sabendo que Deus ama você. Você é precioso para o Senhor. Deus te importa com o Senhor, várias crianças, vários jovens, vários adolescentes, vários senhores e senhores, Deus te importa com você. Deus não deu o seu dinheiro. Deus não deu o seu bem. Deus não quer tocar o seu carro, Deus quer o seu coração. E sabe o que Deus te propõe? Uma amizade, mas uma amizade íntima. Não é uma amizade superficial, não é uma amizade falsa. Eu te proponho uma amizade íntima. E para isso, você precisa dar o primeiro passo. Porque Deus deixou o livro a vida. Você já escolheu isso. Eu já escolhi isso. Eu quero, Senhor, viver uma vida íntima com o Senhor. E ele me conseguiu essa noite, não para falar da rua para fora, mas para falar de uma coisa que eu vi, intimidade com Deus. A melhoria do segundo, não há droga, não há amizade, não há amizade, não há bebida, não há balada, não há amizade, não há amizade, você tem uma intimidade com Deus. Você tem uma caminhão com o Senhor, já é o meu Deus. E hoje nessa noite, é uma amizade especial da sua vida, não é o meu Deus. E talvez você está afastado do caminho do Senhor. Talvez um dia você já ouviu falar do Senhor Jesus. Saber que você está ouvindo falar hoje pela primeira vez. Hoje é uma amizade social. E entenderam que a gente vai conciliar com você. Hoje é uma amizade social. Em que Deus está ouvindo, Deus está ouvindo, Deus está cruzado, Deus está ouvindo, Deus está Fala, vem meu filho, me dá vida. Eu quero habitar dentro do seu coração. Eu quero continuar a sua vida. Eu quero te dar paz. Não vai se desligar, pois lá vai ser as coisas que a gente quer, não vai viver no céu. Mas pela antes, eu falo de Deus que eu fiz, que nós não dependemos de um pai de Deus, porque nós não dependemos de um pai de Deus, porque nós não dependemos de um pai de Deus do céu. E lá, a casa não pode comer. Lá, nós não tem um pai de Deus lá. É lá que você tem de um pai de Deus. Eu vejo que você não vai embora, aí vai ter muita coisa pra acontecer. E no geral, eu vejo que nós temos esse bom dia muito, que você só vai fazer comigo. Eu vi esse etio, eu vejo que você, eu vejo você que está aqui, eu vejo que você está aí, eu vejo que está aí a minha voz, está tomando aí. Vamos a dizer, Jesus, vamos forcer 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 Obrigado.